Sim, agora, agora que a gente vai conversar sobre isso, porque muitas mulheres ainda se sentem desconfortáveis ao falar sobre higiene íntima. Mas cuidar da região genital é também cuidar da saúde do corpo e pequenas mudanças de hábito podem contribuir para preservar a saúde e, mais importante, a proteção da região. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto e dar dicas preciosas é o ginecologista Dr. Bruno Jacobi. Seja bem-vindo, Dr. Bruno, tudo bem? Tudo bom, muito prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, quero agradecer a sua produção por me convidar, muito satisfeito por estar aqui, falando de uma coisa que eu gosto muito, que é a saúde da mulher. Pois é, a honra é toda nossa, Dr. Bruno. Antes de mais nada, a pronúncia correta é Bruno Jacobi ou Bruno Jacobi? É Bruno Jacobi. Não fala o B. Não fala B, é Jacobi mesmo. Tá certo. Como se tivesse tido a cena final. Dr. Bruno, algumas mulheres, às vezes eu acho que são as que têm mais idade como eu, mas eu também vejo as mais jovenzinhas com muito pudor, com muita dificuldade, com muita resistência em falar sobre esse assunto. Então, antes de mais nada, como eu posso quebrar essa resistência e conversar, seja com a minha filha, minha neta ou com a minha tia e a minha avó? Olha, eu tenho um canal no YouTube, esse canal hoje tá com mais de 2 milhões de inscritas e lá eu quebro muito o tabu. Lá eu falo muito sobre saúde da mulher, lá eu falo muito sobre sexualidade, sobre menopausa, sobre menstruação. Então, eu sinto que as pacientes, elas já vêm pra mim com esse tabu um pouquinho quebrado. E muitas mães ajudam, usam esse meu canal pra ajudar a esclarecer, às vezes mostram vídeo, não sabem como falar de primeira menstruação, tem um vídeo lá de menarca, não sabem como falar de primeira relação, tem um vídeo lá de primeira relação. Então, ajuda bastante, eu acho que você conseguir, se a pessoa tiver um pouco mais de dificuldade, conseguir se apoiar em alguém que tenha uma linguagem mais jovem, que é mais ou menos o que eu tento fazer nas minhas redes sociais, ajuda bastante. Perfeito, é a tecnologia a nosso favor, né, doutor Bruno? Ajuda, ajuda demais. Vamos aos mitos e verdades? Bora, vamos lá. Então, vamos lá. Doutor Bruno, já qual é mito ou verdade que toda mulher tem corrimento vaginal? É o seguinte, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala corrimento, né, tem muita paciente que chega no meu consultório e fala, doutor, tô com corrimento, me cura. E aí, a primeira pergunta que eu faço, é um clássico, coça, o que ela responde? Não. Cheira, tem cheiro? Não. Qual que é a cor? Ah, é transparente, é branquinho. Então, acaba, não é um corrimento patológico, é uma secreção que eu chamo de secreção fisiológica, ou seja, você precisa de lubrificação na região íntima, você precisa de lubrificação, igual eu falo no YouTube, na periquita, pra ela ficar bem lubrificada, pra você conseguir andar, pra você não ter nenhuma assadura. E quando você tem uma secreção aumentada, pode incomodar. Então, sim, toda mulher vai ter um corrimento, algumas vão aumentar na época da ovulação, algumas vão ter um corrimento patológico, uma candidíase que coça, uma gardenerela que tem um cheiro ruim, mas, no geral, toda mulher vai ter uma secreção, nem sempre ela vai ser patológica. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar sobre corrimento. Então, sim, toda mulher tem, nem sempre é preciso tratar. Perfeito. É mito, ou é verdade, que depilar completamente a região íntima é prejudicial? Essa pergunta é muito interessante, essa pergunta foi a pauta do primeiro vídeo do meu canal do YouTube. Muitos pacientes chegavam pra mim no começo e falavam, doutor, levei bronca do meu ginecologista, porque eu depilei tudo. Ele me falou que o pelo faz defesa e ele não tá errado, o pelo faz defesa, mas ele fazia a defesa na época das cavernas, que a mulher dormia no meio do mato, sem roupa, podia entrar bicho. Então, o pelo serve pra proteção, mas ele perdeu a função, igual muitos outros pelos do nosso corpo, conforme a gente foi evoluindo, esses pelos foram perdendo a função. O pelo da cabeça ainda protege do sol, o pelo da sobrancelha ainda protege de escorrer, suor, secar o nosso olho, fazendo academia. Mas o pelo dessa região, ele não traz mais essa proteção tão necessária. Então, se a paciente quer depilar tudo, se a paciente quer não depilar nada, quer depilar um pouquinho, deixar só uma faixinha, deixar... O mais importante, quando a gente pensa em saúde íntima, tem muitas coisas muito mais importantes. Então, o pelo acabou virando até um adorno pra muitas mulheres e eu deixo livre pra minhas pacientes como elas quiserem, Regina. Perfeito. É mito, a verdade que sabonete íntimo pode alterar o pH vaginal? Sim, e é bem interessante isso, porque o sabonete realmente altera o pH vaginal. A grande questão é que muitas mulheres, Regina, elas têm uma sensibilidade a essas pequenas mudanças de pH. Então, tem muita menina que coloca um OB, muda o pH, leva a corrimentos patológicos. Muita menina usa um sabonete, ah, mas todo mundo usa esse aqui, passa na televisão toda hora. Mas pra você, essa mudança de pH, essa pequena mudança de pH trouxe essa questão patológica. Então, no geral, eu sempre deixo, eu sempre investigo muito cada causa, sempre tento trocar o sabonete, mas sabonete altera o pH, sim, pra algumas pessoas isso não faz problema, pra outras pode até gerar um corrimento chatinho. A gente tá vendo uma tela muito interessante, eu imagino, que são com bons procedimentos e maus procedimentos, é isso? Exatamente. É o que eu chamo de dicas pra uma periquita saudável. Então, eu criei umas regras pras minhas seguidoras e pras minhas pacientes, que são umas dicas que, se você seguir, você vai conseguir melhorar muito a saúde íntima, melhorar muito a chance de você ter uma secreção, de você ter um corrimento, de você ter uma candidíase que, às vezes, fica deixando a mulher irritada o mês inteiro. Então, você seguindo essas dicas, que você não precisa, necessariamente, passar num ginecologista pra ele te ensinar isso. Você consegue trazer isso pra sua casa e pro seu dia a dia e melhorar muito. Então, vamos lá. Primeiro, secar corretamente. Essa, eu acho que é uma das mais importantes. Porque a mulher sai do banho, ela enxuga o cabelo, ela enxuga as costas, ela enxuga a perna, às vezes, nem enxuga a região íntima. E aí, coloca uma calcinha por cima, coloca uma calça bem justa e vai sair pra rua. E eu sempre falo, pra quem tem candidíase de repetição, três dicas. Lembra sempre de uma coisa. A periquita, ela não pode ficar escura, quente e úmida. Por quê? Porque a candida é um fungo. E como a candida é um fungo, ela gosta desse ambiente. Dessa combinação. Exatamente. E a vagina, a vulva, já é escura, quente e úmida por natureza. Quanto mais você favorecer isso, pior. É igual um pão que você deixa molhado no armário. Vai ficar molhado, úmido, vai ficar escuro porque tá no armário, quente porque tá no armário. Daqui uma semana, você vai pegar e ele vai estar com fungo, ele vai estar com bolor. E não é diferente na região íntima. Então, a mulher precisa se cuidar pensando nisso. E as minhas pacientes falam, Nossa, doutora, depois que você me falou, escura, quente e úmida, eu realmente consegui entender o que eu faço. E enxugar bem depois do banho vai evitar que ela fique úmida. Com a própria toalha, não precisa de nenhum procedimento diferente? Eu falo pras minhas pacientes usarem uma toalha à parte. Inclusive, quando elas vêm aqui no computório, eu dou um kit pra elas com uma toalhinha pequena. pra elas usarem, porque às vezes a gente jogou o cabelo e vai usar aquela toalha molhada. Eu falo, eu sou ginecologista. Pra mim, a região íntima é a parte mais importante do corpo. Então, dá um carinho, dá uma atenção especial pra ela depois do banho. Então, eu dou uma toalhinha. Tem algumas seguidoras que começaram a me falar que secam com um secador de cabelo. Sim. Então, não tem problema nenhum se ela ficar bem seca e você não colocar no modo quente e não queimar ela. Tá certo. Me dá um minutinho e a gente já volta com mitos e verdades, doutor Bruno. Vamos continuar com o doutor Bruno Jacob. Mitos e verdades sobre higiene íntima. Retomando, doutor Bruno. É mito, a verdade que a higiene íntima, após a relação sexual, pode ajudar a evitar infecções? Exatamente. Isso é verdade. Eu sempre oriento as minhas pacientes, principalmente aquelas que têm mais facilidade de ter candidíase, aquelas que têm mais facilidade de ter uma infecção urinária, se higienizarem depois da relação íntima. A uretra, ela fica muito próxima da entrada da vagina. E, às vezes, a relação sexual pode levar algumas bactérias a favorecer a infecção urinária. Mesma coisa para a candidíase, mesma coisa para a gardinerela. Vale lembrar que você está levando bactérias para uma região muito sensível. Então, fazer uma higiene adequada, com sabonete adequado, com bastante água, enxugar direitinho, como a gente falou, perfeito, excelente. Vai ajudar muito a quem tem essa facilidade de ter mais secreções. Perfeito. É mito ou verdade que os problemas ginecológicos na mulher favorecem o surgimento de infecções urinárias? Sim, é meio que o mesmo lugar, né? A mulher tem... Eu sempre falo que o ânus, a entrada da vagina e a entrada da uretra são muito próximos, né? São regiões que não deveriam ser tão próximas. Falo de novo, sou ginecologista. Para mim, a região mais importante que tem que ficar mais protegida tem que ser a vagina. É muito sensível a pequenas alterações, muito sensível a pequenos novos micro-organismos e, às vezes, alguma infecção vaginal pode ir para a uretra, alguma bactéria do ânus pode ir para a vagina e pode ir para a uretra, que é tipo de translocação, vice-versa. Então, ter um bom cuidado íntimo vai te ajudar muito a prevenir outros tipos de infecção. Está tudo meio ligado. Perfeito. É mito ou verdade que usar calças muito apertadas pode prejudicar a saúde da região íntima. Isso é verdade. Quando eu falei isso, muita gente não entendeu. Muita gente ficou sem entender. Doutor, mas explica aí. Então, vamos lá. Vamos explicar. Primeiro, todo o órgão do corpo precisa de irrigação sanguínea para funcionar. Perfeito. Muito simples. O cara, quando vai para a academia, usa muito o bíceps, ele pega aquelas veionas, né? Porque ele usa muito. Precisa de uma vasodilatação para ter que o bíceps funcionar melhor. É a mesma coisa na região íntima. Vamos, então, trazer isso para a nossa realidade ginecológica. Quando a pessoa usa uma calça muito apertada, ela comprime a circulação pélvica. E com pouca circulação, a vagina, a mucosa vaginal, que ela é mais rosa, mais avermelhada, com menos circulação, ela fica mais esbranquiçada, ela começa a ficar mais atrófica. E como qualquer órgão sem irrigação sanguínea não funciona, a pessoa pode começar, sim, a ter um afinamento da mucosa, problema de lubrificação, problema até de candidíase, dor na relação. O órgão precisa de uma boa lubrificação. Apertar essa região vai comprimir a vascularização. E, além disso, vai deixar mais escura e mais quente. São aquelas três leis que eu falei. Escuro, quente e úmida. Então, calça apertada para quem quer uma boa saúde nem pensar. Perfeito. Vamos para as perguntas do pessoal de casa na sequência? Bora, vamos lá. Então, vamos lá. Juliana diz. É preciso lavar as calcinhas separadas das roupas de uso diário? Ouvi dizer que não é bom lavar calcinha junto com as roupas. É verdade? Muito boa essa pergunta da Juliana, porque quando a gente... Volto a falar e vou falar isso toda vez que eu vier aqui. A região íntima é a região mais importante para mim. Então, dá uma atenção especial. Quando você vai lavar uma camisa, quando você vai lavar uma calça, uma saia, você coloca amaciante, você coloca produto para ela ficar cheirosa, para ela ficar macia. A calcinha, em contato com esse tipo de amaciante, com esse tipo de sabão em pó, por eles terem muita química, muito perfume, um contato com a vagina, uma calcinha que está com muita amaciante, pode alterar o pH. Então, o que eu falo para as minhas pacientes e para as minhas seguidoras também? Lava no banho com sabão neutro e deixa secar no varal. Nada de secar na secadora, nada de lavar na máquina de lavar roupa, muito amaciante, nada de lavar junto com as outras roupas, roupa colorida, às vezes pode soltar alguma química que vai interferir na sua saúde íntima. Então, sim, o jeito que você lava a calcinha fala muito sobre a sua saúde íntima, acredito. Por que que não pode colocar na secadora? Porque é a mesma coisa, quanto mais natural, melhor. Se você colocar na secadora, junto com outra roupa, junto com alguma camisa colorida, a sua calcinha, ela pode acabar pegando essa química para ela. E quando ela fica muito tempo em contato, tem muita mulher, olha que coisa doida, tem muita mulher que vem para mim no consultório, doutor, estou com uma coceira que não passa por fora. E aí já fui no outro médico, ele me passou essa medicação, já fui no outro, me passou essa outra medicação e me passaram esse creme e eu juro, a paciente, eu falo, onde você está secando a calcinha? Ah, eu estou secando ali junto com as roupas. Comecei a secar no varal. É impressionante como melhora esse produto do vulvar. Porque, às vezes, ela tem uma coisa que até os dermatologistas chamam de dermatite de contato. Alguma coisa está encostando na sua pele, está irritando. Agora que ela tira esse agente irritativo, que no caso, não dá para saber qual é, mas alguma coisa do jeito que ela lavava ou secava a calcinha, melhorou. E melhora mesmo. E tem muita paciente que diz, poxa, estou vindo aqui, queria um remédio, você só falou para eu lavar, para eu pendurar a calcinha no varal? Ela faz melhor e depois começa a entender que é muito mais simples do que parece a saúde em ti. Perfeito. A próxima pergunta é da Paula, simples e direta. Infecção urinária pode ser transmitida através da relação sexual? Pergunta muito capriciosa da Paula, tá? A infecção urinária não está no capítulo de infecções sexualmente transmissíveis, né? Não é algo que você pega no sexo, visto que eu, que atendo muita pediatria ginecológica, tenho meninas aqui de 3, 4 anos de idade que, obviamente, nunca tiveram relação e tem infecção urinária. então, não é uma infecção sexualmente transmissível. O que acontecia muito, o que acontece muito é quando a pessoa tem uma relação muito longa ou muito intensa ou com um parceiro diferente e ela vai começar a ter dor depois de ter relação. Isso não é infecção urinária. Isso, antigamente, até o meu pai, que é um ginecológico mais antigo, eles chamavam de cistite de lua de mel. Por quê? A bexiga fica bem em cima da entrada da vagina e quando você tem uma relação sexual muito intensa, o pênis fica literalmente cutucando a bexiga e como qualquer coisa que você cutuca, uma hora inflama e vai doer. Ah! Daqui a pouco a gente volta com o doutor Bruno. Ah! Assim, retomamos o contato com o doutor Bruno Jacó. Doutor Bruno Jacó, a pergunta dela, a pergunta da, acho que foi Juliana, não foi? Ficou meio... a Paula, perdão. Infecção urinária pode ser transmitida através da relação sexual. A gente perdeu o contato no final, doutor Bruno. Aí eu estava falando a respeito da cistite de lua de mel. Isso, isso. Que não é uma infecção urinária. Então, conforme a pessoa tem a relação, isso vai cutucando a bexiga e isso inflama a bexiga. Inflama e na hora de fazer xixi vai doer. E aí muitas pessoas confundem com infecção urinária. Então, tem muita mulher que fala, doutor, toda vez que eu tenho uma relação, tenho infecção urinária. E aí, antigamente, até brinquei, foi o ano do meu pai, né, que falava cistite de lua de mel e outro dia ele me ligou até e falou, tá, uma paciente com cistite de lua de mel e eu falei, pai, esse nome não usa mais porque antigamente, né, as mulheres só transavam na hora da lua de mel. e hoje em dia não é mais assim. Então, eles dizem, os antigos falam, ah, cistite de lua de mel, a mulher vai ter muita relação e depois começa a ficar com dor no pé da barriga. Então, isso ilustra muito bem o que é cistite, né? Perfeito. Próxima pergunta da Gabriela. Sinto que minha religião íntima está ficando escura. Por que isso acontece? E eu emendo. E tem o que fazer? Tem, tem sim. Eu trabalho, Regina, também com estética íntima que é uma área que tem até algum tabu e poucas pessoas conhecem. E é o seguinte, escurecimento da região da vulva, né? Lembrando sempre, meninas, que vulva é a parte de fora, tá? Vulva e vagina é a parte de dentro. Então, muita gente fala vagina tudo, né? Mas, na verdade, vulva é a parte de fora. Então, o escurecimento vulvar acontece porque é uma região que tem muito receptor para os melanócitos, que é o que deixa a nossa pele mais escura. Acontece também depois de gravidez por contra a progesterona. Então, muita gente fala doutor, depois da gravidez a minha vulva ficou escura. Por quê? Porque muita progesterona na gravidez, que é o hormônio da gestação, isso causa um sinal que a gente chama de sinal de Kluge, que é como se fosse a sua... Como se fosse, não, né? É realmente o seu corpo e a sua vulva e a sua vagina se preparando para o parto normal. Isso causa um amosteamento. Algumas voltam, outras não. Outra que causa descurecimento, depilação com gilete. Quando você depila com gilete, isso gera mini lesões na pele. Pequenas lesõezinhas. Com o passar do tempo, isso vai gerando um escurecimento. Outra causa, ovário policístico. O paciente fica com muita progesterona, fica androgênica, tem um escurecimento das regiões de dobra. Apsila, aqui atrás da nuca, atrás do joelho e na região da virilha. Outra causa também, que é quando a paciente está um pouquinho acima do peso, um pouquinho mais obesa e ela começa a ter muito atrito na região das pernas quando ela anda. Esse atrito também pode escurecer a pele. E tem tratamento, sim, a gente pode fazer um peeling muito parecido com o peeling do rosto, e também tem laser íntimo que trabalha muito legal nessa parte. E dói? Em mim não dói nada, né? Em mim não costuma doer, não. Mas na paciente dói, porque peeling dói, doutor. O grande problema, Regina, de ser ginebologista é que toda vez que alguém me pergunta se alguma coisa que eu faço dói, eu não consigo responder. Mas não dói muito, não. É uma ardência. Quem já fez peeling no rosto, é só transferir para essa região. Só que é o peeling próprio, tá? Ele é tão agressivo quanto o peeling do rosto. Perfeito. Dando sequência, Tereza diz, ouvir dizer que fazer higiene íntima com bicarbonato de sódio ajuda a prevenir infecções. É verdade? Depende, tá? Olha que coisa interessante. Gente, o pH da vagina, ele é um pH um pouquinho mais ácido. E em torno de 3,5, 4,5. Eu gosto muito de trazer curiosidades para as minhas pacientes. Então, é o mesmo pH do vinho, né? A periquita tem o mesmo pH do vinho. E algumas vaginoses, elas acontecem porque esse pH fica muito básico. Então, ele aumenta. E aí, as pacientes usam um banho de acento com vinagre, que é mais ácido, para baixar esse pH. Algumas outras vaginoses acontecem porque esse pH cai demais. Ele fica mais ácido. Ele cai de 3,5. E aí, você faz um banho de acento com o bicarbonato para deixar ele mais básico. Então, você tenta meio que dá uma equilibrada no pH. Só não pode achar que o bicarbonato serve para tudo. Porque, às vezes, você está precisando baixar o pH e você está aumentando mais ainda. E a pessoa fala, meu Deus, eu fiz aquilo lá que me ensinaram e piorou mais ainda a minha coceira ou o dor que eu estava. Então, ajuda muito. Ajuda demais. Mas cada vaginose tem um pH correto para você adequar. Perfeito. Conversamos com o Dr. Bruno Jacó, que é médico ginecologista. Instagram do Dr. Bruno Jacó. DR Bruno Jacó. Jacó Bicom Bemudo no final. DR Bruno Jacó. E no YouTube, você encontra todo o conteúdo do Dr. Bruno Jacó como Gineco Sincero. Adorei o nome, Dr. Bruno. Foi sugestão de uma seguidora. Estava procurando um nome para o meu canal, ela surgiu. Eu achei bem legal. Define, né? Define bem a proposta do canal, inclusive. É, eu tento quebrar um pouquinho o tabu desse jeito. Dr. Bruno, muito obrigada. Prazer em recebê-lo aqui. Até breve, viu? Eu quero... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho